Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto do Hotel Plaza São Rafael, onde acontece o primeiro almoço do varejo deste ano de 2010, promovido tradicionalmente pela CDL. Na pauta, no cardápio, a NRF, que é o grande evento varejista internacional que aconteceu recentemente em Nova Iorque, mais uma vez, e que teve missão gaúcha. Fiquem conosco! Bem, é com prazer que eu converso agora neste primeiro almoço do varejo do ano, promovido pela CDL, aqui no Plaza São Rafael, com o presidente do CIN de Lojas, Porto Alegre e Alvorada, diga-se de passagem, meu amigo Ronaldo Selicópio. Prazer em te encontrar, Ronaldo. O prazer é nosso, fora da qualidade das palestras, debates que acontecem aqui, é um ponto de encontro, né? Aqui os lojistas interessados em crescimento, tudo para exigir esse almoço, que obtém toda a informação, principalmente esse de hoje, que as novidades de Nova Iorque, vai ser externadas aqui por aqueles que participaram lá. O CIN de Lojas esteve presente, quatro diretores de CIN de Lojas estiveram lá, CDL também. Então é um evento muito importante hoje. O interessante que a gente nota, Ronaldo, é que o varejo é um setor que está... Enfim, a sociedade, a economia, a gente nota que o varejo está conectado com o que acontece no mundo. Tem novidade lá, hoje, tem novidade aqui. Isso eu acho que é um grande diferencial de mercado. A capacidade, evidentemente que se não são todos, há uma grande parcela, que acontece lá, o sujeito já na sua prateleira, ele já tem aqui. Perfeitamente, né? É a importância dessas missões que acontecem, porque todos esses que foram, além de se capacitarem, eles são agentes multiplicadores. Tanto no CIN de Lojas, na CDL, nós teremos agora em breve um evento dentro do Shopping Total, dia 4 de fevereiro agora, onde vai ser externado para todos os lojistas o que acontece em Nova Iorque. E é com muita felicidade que eu digo que muitos que participaram dessa missão, as empresas checaram aqui e disseram, olha, Porto Alegre não perde muito para Nova Iorque em determinadas lojas. Há uma maneira de atendimento, exposição de produtos, né? Então, isso a gente fica muito feliz, saber que em Porto Alegre nós temos lojas do nível de Nova Iorque. Avançadas, né? E muitas vezes gerando tendência, nós também geramos tendência. Sim, perfeitamente, geramos tendência, né? Não a Porto Alegre, basicamente, para interior, né? Então, a globalização ajuda. Hoje tudo está próximo, a comunicação, né? Poxa, programas como o teu, quantas coisas boas mostram, que o lojista assistindo, que é um programa, não é estar na tua presença, mas você está sempre presente nos principais eventos varejo. Isso para nós, essa parceria é muito bom, que nós não conseguimos mostrar o que o CIN de Loja faz, mostrar os eventos que acontecem, para todos, até mesmo que 99% são pequenas empresas. E as pequenas empresas, o pessoal tem uma estrutura pequena. Então, à noite, assistindo um programa como o teu, ele vai se capacitando e recebendo as informações do CIN de Loja. Beleza, muito obrigado pela referência. 2009 foi um ano de conquistas para o sindicato, né? Para o CIN de Loja. Nós mudamos, eu digo, até a mentalidade do CIN de Loja, o rumo do CIN de Loja. Nós temos uma diretoria muito boa, muito integrada com as outras instituições, CDL, T-Comércio, nós fizemos parte lá, dia a dia. Hoje ainda nós teremos uma reunião. Lamentamos muito a morte do nosso presidente Sabadini, que... Grande figura. Grande figura, nos ajudou. Eu aprendi muito com ele. Isso aí é tão lamentável. Mas também nos deixa, de certa forma, conformados, que ele deixou uma estrutura de vice-presidente boas. O Moacir Schuster vai seguir aquele norte, que é um norte que o comércio precisa. Então, isso aí, para nós, é muito bom. O Everton Dallavecchia, sempre, que é um querido amigo também, sempre me diz o seguinte, o Sabadini, dentre os grandes méritos dele, que não eram poucos, trabalha em equipe. Ele sabia encontrar as pessoas certas, colocá-las nas áreas e delegar, né? Para que essas pessoas fizessem e fizessem bem. E isso trabalhar em equipe, eu acho que é uma das grandes virtudes das pessoas bem-sucedidas. Exatamente. Ele conseguiu, o Everton, que é diretor regional do Sesc, tanto o Sesc, o Senac, o Sabadini colocou praticamente em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito bom. Se assessora bem, o Everton é muito competente, José Paulo Senac, muito competente. Então, existia uma fecomércio antes e depois do Sabadini. É, foi uma perda. Mas deixou um plantio, né? Deixou sementes que vão cada vez mais florescer. Perfeito. Esse ia deixar um exemplo para nós e vai ser seguido. É verdade. Prazer te encontrar e que seja um grande ano para todos nós, né? Ok. Com certeza será. Um abraço. Deixou-se. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma